Fala, galera! Bem-vinda ao nosso canal. Boa tarde a todos. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação. Quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo. Vamos trazer um assunto importante, né, que saiu lá no Fogal Net, que é a situação de Segovinho. O Botafogo fez um grande campeonato, primeiro turno, né, no ano passado, e o Segovinho se destacou, mesmo entrando no decorrer do campeonato, né, das partidas. E a gente até fez musiquinha, Segovinho, ah, ah, ah. Era legal você chegar no estádio e cantar a música do Segovinho. Só que o Segovinho derreteu de uma tal maneira que ficou difícil defender o Segovinho, né? O Segovinho ficou jogando muito mal, o poder de marcação dele era zero, por ele ter uma baixa estatura, e foi emprestado ao Red W Morning League. Só que o Guarani, né, o clube que ele era, o Guarani do Paraguai, entrou com uma ação à FIFA pra tentar que o Botafogo pague o que deve para o Segovinho. O segundo dirigente lá do Guarani, ele tenta ligar para representantes do Botafogo e não tem respostas. E a gente sabe, né, que quando chega essa reclamação na FIFA, o Botafogo não poderia contratar mais ninguém. Ele fica no Trânsito Fejba, né, o nome que eles dão, que fica assim, parado. O que aconteceu nesse ano com o Corinthians, aconteceu com o Cruzeiro, também aconteceu com o Santos. Poderia também ter acontecido com o Fluminense, devido ao Orenuela e também o Sordoça. Enfim, vamos atualizar essas situações pra vocês, eu quero saber o que vocês acham. Abraço! 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 O que é isso?